Rebondless, 7640, boa noite Matheus, tô confuso aqui, né, galera, tá de noite, eu tô de tarde. Ótimas dicas, você é iluminado, amém, mano, que Deus continue me utilizando como instrumento pra tocar a vida de vocês. Eu sempre faço essa oração antes de gravar, fiz hoje, e fiz antes de gravar todos os vídeos que tem aqui, de mentoria, os cortes também, beleza? Tenho uma questão pra você, estou seguindo o método de uma prova por dia, porém não tenho tempo para fazer uma por dia. Estou focado em um concurso difícil área fiscal, acha possível eu evoluir mesmo não fazendo uma prova por dia? Faço uma a cada dois dias, com certeza, com certeza, inclusive essa é a recomendação que eu dou. Se você não tem tempo de fazer uma prova e de corrigir essa prova por dia, fracione a prova ao longo dos dias. Cada pessoa tem uma realidade diferente, às vezes você já tem marido, esposa, você tem filhos, você trabalha, tem uma rotina cansativa, tem afazeres de casa pra poder fazer ao longo do seu cotidiano, ou seja, cada pessoa tem uma realidade. Não meça a sua rotina de estudos com a régua dos outros. Às vezes você não tem tanto tempo pra estudar e você se compara com aquela pessoa que é um estudante profissional e que dispõe de todo o tempo do dia pra poder estudar. E isso só vai te trazer frustração, só vai te trazer desânimo. Não fique olhando pro lado. A única coisa com a qual você deve se preocupar é com a sua própria evolução. A única coisa com a qual você deve se preocupar é em acordar no dia de hoje e aprender um pouco mais do que você sabia ontem. Se você focar nisso, o seu resultado vai vir. Vai vir. Se você ficar olhando pro lado, sinto muito, mas vai ser só desânimo, só frustração, só comparação. E a gente vive hoje numa realidade social de extrema comparação por causa das mídias sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. E aí você passa o dia inteiro dando conta da vida de outras pessoas que você nem sabe quem são, nem conhece a realidade da vida da pessoa e acha que a pessoa é mais bem sucedida porque já conquistou o X, Y ou o Z com tantos anos, ou porque já fez isso, ou porque já fez aquilo, ou porque já construiu isso. Não é à toa que o aspecto emocional é o aspecto mais relevante na aprovação de concurso público. Porque essa comparação social, que é um reflexo do avanço tecnológico e da forma como a sociedade está organizada atualmente, gera uma quebra emocional nas pessoas, gera uma quebra psicológica. The Boneless, com certeza você vai conseguir ser aprovado, seja se você fizer uma prova por dia, seja se você fizer uma prova a cada dois dias, seja se você fizer uma prova a cada três dias. A minha recomendação é, se você não consegue fazer uma por dia, fracione. Se você não consegue fazer uma prova a cada dois dias, fracione novamente, faça um terço em cada dia. Um terço da prova na segunda, um terço da prova na terça, um terço da prova na quarta, e quando deu três dias você já resolveu uma prova inteira. Você vai ter feito a mesma coisa, vai ter aprendido a mesma coisa que a pessoa que fez a prova inteira fez. Você só precisou de um pouco de tempo a mais para poder fazer isso. E o tempo vai passar de qualquer forma, gente. De qualquer forma. O tempo vai sempre passar. Por isso, não utilize como justificativa para não fazer nada o fato de que você não pode fazer muito. Porque tem gente que pensa dessa forma. Ah, se eu não posso fazer muito, então eu não vou fazer nada porque só vai valer a pena a minha rotina de estudo se eu fizer muito. Porque se eu fizer pouco, é melhor eu não fazer nada. É aqui que a maioria das pessoas se sabotam. Lembrem-se do que eu sempre compartilho com vocês. Se você puder fazer pouco, faça pouco. Se você puder fazer muito, faça muito. Se você puder fazer médio, faça médio. Se você puder só se arrastar em determinado dia, fazer um mínimo que seja, faça. Mas não deixe de fazer. Porque a tua mente sempre tenta te sabotar e te colocar numa zona de conforto. Por isso, ela vai criar justificativas muito boas para que você não dê mais um passo. Para que você não faça mais uma questão. Para que você não estude esse dia. Para que você não faça mais uma prova. E é aqui que você tem que vencer a sua própria mente. Porque você não é os seus pensamentos. Você é a consciência que domina os seus pensamentos. Por isso, com certeza, The Boundless, você vai conseguir ser aprovado da mesma forma. Você só não está aplicando a mesma intensidade que outras pessoas podem aplicar por causa da circunstância de vida dela. mas isso não vai te impedir de chegar no teu resultado. Talvez só demore um pouco a mais, mas cada pessoa tem a sua realidade. E como eu falei, o tempo vai passar de qualquer forma. Beleza? Tamo junto. Sucesso. Aguardo você como auditor. Tchau. Tchau.